Tudo bem gente? Capitão Fran aqui para mais um episódio de Nerd Fiction E hoje eu quero ser muito honesto com vocês quanto a Star Trek Discovery Fica aí Turma, já faz muito tempo que eu estou querendo gravar esse vídeo, de verdade Por quê? Por causa que eu fui duro com Discovery Eu fui muito duro com Discovery e eu quero, não vou me retratar, eu não tenho as minhas opiniões Que acho que eu estou gravando esse vídeo para agora falar que eu amo Discovery, não é isso Mas eu também quero ser honesto com algumas coisas, alguns elementos do canon que Discovery trabalhou Então eu queria conversar isso com vocês hoje Mas muito claro gente, muitas das decisões que foram tomadas junto com Star Trek Discovery Eu não gostei E ela é muito controversa por causa que ela se passa 10 anos antes da série clássica É um período que a gente sabe como ele é, sabe o visual dele Aí você vai falar Pô Fernando, mas você é um puta fã velho, chato, tem que aceitar um novo Tem que relevar muita coisa, tem isso, tem aquilo Para começar eu não tenho que fazer nada que eu não queira Ninguém me obriga a fazer e eu vou continuar assistindo essa série quantas vezes eu quiser Você não manda em mim, tá? Passando por isso, certo? Eu assisto o Jurassic World porque eu quero ver se alguns desses elementos, alguns desses plots Vai ser explicado, vai ser contrabalanceado, vai ser encaixado com o canon Por exemplo, a gente sabia, certo? Por exemplo, o episódio A Tietuliana Que nunca tinha tido um motim dentro de uma nave da Federação, certo? Da Frota Estelar E aí, logo no começo, nos dois primeiros episódios A gente vê a Michael Burhan sendo condenada como a motineira E chamada de motineira por aí E eu já falei, pô, isso tá errado, isso tá errado Mas ao final ela ganha o perdão do presidente da Federação no final da primeira temporada Ah é, galera, se você ainda não terminou de ver Discovery Não sei o que você tá esperando, certo? E ó, spoiler, spoiler, spoiler Eu vou falar de todos os episódios da primeira temporada Então, corre lá Bem, de qualquer maneira, ela recebe, certo? O seu, o perdão presidencial Então, a gente pode dar um desconto e falar Ok, alinhou Por causa que, na verdade, a gente pode falar que Se ela ganhou o perdão, nunca aconteceu Outra crítica que eu fiz pra Star Trek Discovery, certo? E que pode ser colocada, tá? Como uma, acho que eu exagerei um pouquinho Foi que transporte dentro da nave Eu falei que, certo? Em alguns podcasts por aí Que nunca tinha sido feito transporte dentro das naves E a série clássica fava Eu fui rever o episódio Dia da Pomba, né? The Day of the Dove, certo? Que o Scott fala isso E na verdade ele fala que quase nunca foi feito Porque era muito perigoso Quer dizer que tinha como ser feito, sim Já tinha sido feito transporte dentro da nave pra dentro da nave E logo, certo? Lá, no episódio 3, tá? A gente já vê, certo? Esse transporte ainda estava acontecendo Então, era possível ser feito Agora, vamos deixar muito claro Apesar de eu estar reconhecendo Que era possível ser feito Não quer dizer que eu não acho que foi feito a exaustão Foi exagerado Custava você ter simplesmente atravessado a porta e entrado Por que que a Michael não poderia ter ido com o Lorca Até a Sava Precisava ser teletransportado, né? Ok, aí você fala Ah, mas aí é por causa que ele estava querendo manter o segredo De como entra e como sai E o técnico de transporte não vê nada do que está acontecendo? De qualquer maneira, tá? Existia Mas eu acho que foi uma mão muito pesada Agora, vamos continuar essa parte Com o que existiu e o que não existia Para hologramas Sempre essa parte Eu nunca meti o pau Falando que não existia holograma no século XXIII Como um monte de gente fala Não, não existia um holograma no século XXIII Existia holograma, sim No episódio, a hora, a rubra Ou, certo? Ou The Return of the Archons Da série clássica Aparece, certo? Um holograma do Landro Na frente do Kirk e do Spock E eles ficam surpresos Não com o holograma Mas eles ficam surpresos De um holograma sem nenhum sistema de projeção Quer dizer que tanto o Kirk como o Stark Sabiam como era um holograma E como ele era utilizado Eles tinham conhecimento da tecnologia E se a gente for para a série animada A gente vai ver uma sala De hologramas Que muito parece com o holograma No episódio, certo? The Practical Joker Tá? E ainda se a gente Se você quiser não comparar Não falar que Jornal das Pelas A série animada é canon A gente ainda pode ir Para o episódio flashback Da Voyager, certo? Que o Tuvok fala Para Janeway Que os hologramas Do século XXIII Não eram tão avançados Então ter holograma Na época do Kirk É canon Tanto que a tecnologia holográfica A gente vê, certo? Sendo usada em Enterprise Quando eles estão treinando tiro E até numa nave alienígena Que o Trip fica grávido Mas de qualquer jeito Existia esse contato Com hologramas Sim Isso não quer dizer Que existia esse exagero De hologramas É um exagero Sabe? Toda comunicação em holograma Se vê no espelho É um holograma Sabe? Não estou falando que não existia Mas a mão é pesada demais Pode mostrar um holograma aqui Pode mostrar um holograma ali Fala Os hologramas obviamente Não são tão avançados Quanto os hologramas Da nova geração Eles são meio azulados Me lembram Star Wars Coisa que eu odeio Quando parece ser coisa De outra série Mas a questão Eu amo Star Wars Só falo que parece Os hologramas de Star Wars A questão é que Foi uma mão muito pesada Não era necessário Tanto holograma Olha gente Estamos no futuro O holograma para tudo Quanto é lado É o futuro Gente Você pode acreditar Que você está no futuro Se você estiver com dois personagens Dentro de uma sala Sem ver nada Com uma grande interpretação Com um grande roteiro Você não precisa exagerar Em efeito especial Eu tenho oito milhões E vou usar os oito milhões Não Você não precisa Você consegue ser mais restrito Consegue usar uma mão mais leve Em efeitos especiais Diminuindo um pouco Por exemplo O uso desses hologramas Outra coisa Que também a gente pode discutir Que foi uma crítica Que foi feita É que eles tinham lasers na mão Certo? Na No episódio Episode The Cage E mais tarde No Where No Man Has Gone Before A gente vê esses phasers Tá? Tudo bem? Esses aqui Que seriam os lasers de mão Certo? Sendo usados pela tripulação Da Enterprise E aí Você pode ver que ele Lembra até A ponta principalmente Lembra o phaser de Discovery Eu queria ter um phaser de Discovery Aqui na minha mão Fazer isso Mas infelizmente Certo? Fairam muitos poucos Nos Estados Unidos Por um preço exorbitante E a produção mais barata Meio que foi cancelada Pela McFarlane Toys Eu até falei aí Vamos ver se um dia sai Mas de qualquer maneira No episódio The Cage Eles chamam isso aqui De laser E aí o pessoal falou Não era phaser Era laser Olha gente Esse retcon Falando que isso aqui Era um phaser Já foi feito em vários momentos De jornalistas Até na própria série clássica A gente vê essa arma aqui Na mão Certo? Por exemplo No episódio lá Da Vampira de Sal Certo? O sal da terra Tudo bem? A gente vê que Ninguém fala que isso aqui É um laser Tá? Muito pelo contrário E outra coisa é que Tantos livros e filmes Eles se referem a isso aqui Como um phaser E não um laser E a gente pode ver Lá em Enterprise Que o pessoal Já estava com A pistola de fase Que vai ser o vovô Do phaser Então gente Enterprise já tinha Mexido com isso aqui Já tinha colocado Que isso aqui Na verdade Era um phaser Vamos colocar Que a pessoa que falou Laser Né? Porque eu acho Que foi o Tenente Lee Mas a pessoa que falou Laser Errou simplesmente E já existia A tecnologia do phaser Sim Tá nessa época Tá? Mas de qualquer maneira Certo? Essa é uma outra coisa Que a gente consegue comentar Outra parte Que eu achei bem complicada Foi a ideia Do motor de esporo Tá? Ah! Mas tem um cientista Que falou a probabilidade Bah 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 Se existia tecnologia do motor de esporo Como é que a frota estelar Não mandou pra Voyager Voltar pra casa Não mandou os esquemas E falaram Eles falaram Estamos analisando Quando a Voyager Entra em contato com a Terra Eles falam Estamos procurando Novas tecnologias Ou maneiras de trazer de casa Como ninguém sabia Que durante Dez anos antes Da série clássica Existiu o grande experimento Com Tardígrados Mas de novo Ainda podemos ter uma resposta Nas próximas temporadas De Discovery Então apesar de eu não ter gostado Da ideia do motor de esporo Por causa daquela coisa Do Tardígrado gritando Com dor Sinceramente Não é algo que eu achei Sabe aquela parte Que o Saru Olha pra Michael E fala Não há evidências Que ele está com dor de verdade Você é cego Sauru Pô Sai até um sanguinho Do mamilo Do Tardígrado Quando eles entram em dobra E ele berra Por favor Não há evidência Qualquer um com dois olhos E duas orelhas Consegue ver as evidências Mas de novo Eu vou esperar Ver a conclusão da série Pra ver como eles vão me responder Que no futuro não tinha Então por enquanto Eu vou com calma Na parte do motor De esporos Tudo bem Sessão 31 já existia Sim Sessão 31 já existia Não tem problema Nem em colocar A gente já viu A sessão 31 em Enterprise Então ela existia sim Tudo bem Contato com o universo do espelho Olha Você ter um monte de gente Da Frota Estelar Que sabia Da existência Do universo do espelho Meio que complica Um pouquinho Algumas partes Do episódio Que vai ter Como é que o Capitão Kirk Um capitão Um capitão Da nave capitânia Da Frota Estelar Nunca soube Que existia Um universo paralelo Sabe Porque os capitães Normalmente ganham De briefing Mas as vezes Não foi passado Pra ele Ficou no segredo Então de novo Eu vou deixar Passar Essa aí Agora algo Que eu não consigo Deixar passar E nunca vou conseguir Deixar passar É os Klingons Por que? Por causa que A lenta mudança Da aparência dos Klingons Não foi só mudanças Mas mudança de atitude Dos Klingons E não vem me falar Que o visual Dos Klingons Nunca foi constante Inventa Eu estou inventando Desculpa Pra um monte de coisa Já não vem me contar Inventando desculpa Não Por causa que A aparência dos Klingons Começou a ficar constante Sim Já em 79 Com o novo filme E depois Em Enterprise Eles explicaram Por que que os Klingons Da série clássica Tinham testa lisa Então o Kannon Estabeleceu Explicou E colocou E simplesmente O Kannon Foi ignorado Quando se fala Do visual Dos Klingons E não só Do visual Mas a atitude Dos Klingons Tudo bem? Na nova geração Em Deep Space Nine A gente descobre Que eles são Uma raça machista Eles não iam Aceitar a L'Oreal Com um pad Da frota estelar Falando Não vai atacar Se não descubra Destrua o Klingons Ela morria Em dois minutos Mas essa parte Da L'Oreal Tá sumindo A gente ainda pode ver Nas próximas temporadas De novo Levando em consideração Que a série não acabou Que muita coisa Ainda pode ser alterada Muita coisa pode ser mudada Tudo bem? Essa parte ainda Pode ser modificada Tudo bem? Por causa que A série ainda não acabou Talvez seja Por causa da L'Oreal Que eles vão ficar Tão machistas no futuro Pode ser Pode ser que as atitudes Da L'Oreal Ali vai fazer Com que as mulheres Sejam banidas Do alto conselho Klingon E podiam proibidas De ter casa E aí eu tô Racionalizando uma coisa Que pode sim Responder um problema De canon Com o Jornal das Estrelas Mas a maneira Que eles falam Klingon Sabe? Falta Falta entonação Falta força Na voz Não parece Que eles estão falando Klingon Eles estão falando As palavras Mas a emoção Não tá por lá Mas de novo Eu vou ser muito legal E falar Que a maquiagem Desses Klingons É muito pesada É muito difícil De usar De falar Então deve ser Muito complicado Você interpretar Numa língua Que não existe Bem, existe Existe Mas não é uma língua real Certo? Uma língua que não existe Com toda aquela maquiagem Eletrônicas E capacetes E coisas do tipo Em cima Tudo bem? Então eu vou Falar que eu tô Com dó do ator Na verdade Que eu acho Que talvez Se fosse uma maquiagem Mais leve Ou até a própria Maquiagem do Klingon Lá Com testa de tartaruga E cabelão Talvez esses atores Tivessem conseguido Se sair melhor Tudo bem? Mas de qualquer maneira Essas aí São algumas das coisas Que eu tinha Pra conversar com vocês Sobre Star Trek Discovery A última que eu quero falar É que esse símbolo aqui Era só da Enterprise E não da Frota Estelar inteira A gente pode ver isso Em diversos episódios Tá? Esse símbolo Só vai ser unificado A partir da Ira de Khan Como símbolo da Frota Estelar Tá bom? E esse foi Outro erro Mas eu também entendo Que eles queriam Fazer uma série Com o símbolo Certo? Já identificando E a própria linha Kelvin Já cometeu esse erro Dando esse símbolo Pra toda a Frota Estelar O pessoal Lá do fase 2 Até colocou Que era o símbolo Depois deixou de ser Aí voltou E tal e coisa Meio que uma salada Mas vamos ver Tudo isso Muitas dessas coisas Que eu tô comentando Com vocês Podem ser resolvidas Nas temporadas vindouras Certo? De jornada Nas estrelas Discovery E eu tô sim Querendo ver O que eles vão fazer Com a chegada do Spock Certo? Com a chegada da número 1 Interpretada Com a Rebecca Romijn Com o Austin Mount Sendo o Capitão Pike Com a volta da Enterprise Original É! Enterprise Original É! Certo? Certo? Com a volta da Enterprise Original Pro... 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 Pra trama da série Não sei como vai ficar Mas estou curioso Pra ver o que vai acontecer E eu recomendo Que você assista sim Assista sim Pra tirar suas próprias Conclusões Independente de gostar Ou de odiar Ou de ficar Meio em cima do muro Ou não É uma série De jornada Nas estrelas Então vamos ver Pra tirar suas próprias opiniões E poder debater E que é um ótimo lugar Pra debater Vai ter agora Dia 29 A TrackerCon Lá no Senac Aclimação Tudo bem? Então não deixa De ir nesse evento Os ingressos já estão à venda E se você for na Starcom Use o cupom de desconto Starcom E consiga aí Certo? Um preço mais camarada Que aliás O preço já está bem camarada Vamos falar a verdade Tá? Mas você já consegue aí Um preço bem mais camarada Pra você poder estar lá Com a gente Se divertindo Nessa tarde Que vai ser uma imersão Dentro do universo De jornada Nas estrelas Em especial Ao século XXIII Então galera Eu vou ficando por aqui Curte, compartilha, comenta Fala comigo O que você gostou Fala comigo O que você não gostou Vamos tentar ser legal Com todo mundo Nos comentários Sem xingamento Pra que baixar o calão Certo? E nos vemos Nos próximos vídeos Ou nas próximas convenções Ou no mundo nerd Por aí Falou galera Tchau galera